O prefeito hoje visitando a obra da creche que já está avançada. É uma parceria do governo federal, mas é a prova de que a prefeitura se preocupa com a educação básica, com a educação infantil. Exato, a educação tem que ser encarada sempre com muita seriedade. Estamos aqui com muita satisfação recebendo a visita do ministro da educação, ministro Paim, que veio e fez questão de vir visitar essa unidade aqui no Vilagem Campestre. E nós conversávamos aqui que o nosso intuito é construir aqui ao lado uma escola, uma unidade de saúde e já temos a nossa Vila Olímpica que vai receber um centro integrado de esporte, também com recursos garantidos pelo Ministério do Esporte. Então vamos ter um grande centro integrado com esporte, educação e saúde para uma população que é extremamente carente aqui na região do Vilagem Campestre. Na última vez que a gente veio, a gente conversou com o líder comunitário e ele falava do anseio da população daqui por esse benefício, pelas mães que trabalham. Então é muito mais do que apenas a educação. Exato, isso aqui é o futuro dessas crianças. Nós aqui na região sabemos da carência por sala de aula, por creche. E estamos aqui fazendo nosso papel, construindo uma obra com extrema qualidade, que vem sendo fiscalizada de perto pela Secretaria da Educação. Obviamente estamos ansiosos para voltar aqui e inaugurar esse espaço já com vida, já com a criançada, com barulho, com brincadeira. Então ficamos agora nessa expectativa e dentro de breve estaremos inaugurando esse espaço. A visita do Ministro da Educação é uma parceria com o Governo Municipal. É uma característica da gestão, né prefeito? Exato, muito importante. Nós temos feito isso, visitado as obras do município. Hoje a satisfação de receber o Ministro Paim e toda a comitiva do Ministério da Educação. Obviamente já estamos também pedindo ao Ministro mais recursos para novas escolas. Sabemos das dificuldades estruturais de algumas escolas. Então já estamos aqui debatendo, pedindo o apoio do Ministério, haja vista a importância da educação, que tem que ser, como eu disse, encarada com muita seriedade. Nós temos uma prioridade determinada pela Presidenta de construção de 6 mil creches em todo o país. E é importante que cidades como Maceió, que é uma capital, possa cumprir a sua meta também de construção de creches. Nós temos contratados aqui 23 creches já, que representa um investimento de 28 milhões que nós vamos fazendo. Então, para nós, é fundamental olhar essas obras sendo executadas. Temos 11 já em execução e mais 12 que serão contratadas já pela metodologia inovadora. E a nossa esperança é que nós vamos conseguir fazer com que essas obras se acelerem, essas outras sejam contratadas também. E ainda a contratação de mais creches, porque o município ainda tem direito a mais creches, porque realmente a carência de atendimento nessa área é muito grande, não só aqui em Maceió, mas em todo o Brasil. Por isso que existe essa prioridade do Governo Federal. E é fundamental que o Ministério da Educação acompanhe a execução desses projetos. Era exatamente isso que eu ia perguntar. O senhor esteve aqui como secretário do Ministério, agora como ministro, acompanhando de perto as obras. É importante fazer esse acompanhamento. É uma parceria, uma sintonia muito forte com a Secretaria Municipal de Educação, com o prefeito, para que a gente possa, na medida que acompanha essas obras, vendo quais são as dificuldades que o município tem, para que a gente possa supri-las e fazer com que esses projetos possam ser melhor executados. O ministro nos deu essa satisfação enorme de, juntamente com o prefeito, poder verificar o investimento que vem sendo feito na cidade de Maceió para uma faixa etária de população tão carente que são as nossas crianças. Então, as nossas creches estão aí em obras. Essa daqui, com mais duas, estão na fase já bem avançadas. Nós esperamos até o meio do ano concluí-las para já começar a ofertar a educação infantil aqui nessa região já a partir do segundo semestre. Essa é a nossa meta. Esperamos que tudo se concretize, porque o compromisso do Ministério da Educação com esse projeto, ele constrói equipa. Mas nós temos que ter pessoal para cuidar. E é esse outro lado que nós também já estamos vendo com a nossa equipe de gestão, como é que vamos trabalhar a possibilidade de concurso público para poder manter as creches funcionando. Aliás, para iniciar e mantê-las funcionando. Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar em educação em todos os níveis. E esse equipamento aqui que está sendo trabalhado junto ao governo municipal é fruto de uma parceria que a universidade já tem com a prefeitura municipal, onde aqui nós cedemos através, fizemos uma sessão para a prefeitura desse espaço, no espaço que congrega o Centro Olímpico, creche. Teremos uma unidade de escola de primeiro grau aqui ao lado. Mas o que é mais importante é colocar para o conjunto da sociedade aqui no entorno da universidade equipamentos sociais que são fundamentais para os jovens, enfim, para as famílias terem um dia a dia mais tranquilo. E ao mesmo tempo investir naquilo que é fundamental, que é na educação.